O que você quer? O que você quer? Tu vai lá que eu não falei Quem sabe, então vai estar comigo O DJ! O DJ! O! Vamos assim O DJ é aqui no pé, no pé O que você quer? O coração! 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 O DJ! O guarda! O que você tem que ver? Eu cresci no pé! Eu cresci no pé! Eu quero ser! O monte tá certo! Vamos as ruas aí! O que você quer? O que você quer? Olha aqui essa parada! Tá presente, tá pronto Uma cinta na rata Tá com milha, não passou E nunca perde a linha É do ponto do carro Passa no carro O dia já atualizado Para todas elas Carcajo Calma aí, uma pergunta Eu perdi a linha Joga alguém para o outro Quem já cumpre é uma lorzinha Tô correndo, tipo a tiro Eu vou te ver Manzinha para frente Geral que tá na onda Arraram o cabelo dele Manda Solta o viado Solta o viado Solta o viado Solta o viado Um paro vai acima as coisas Um paro vai acima as coisas Um paro vai acima as coisas Fica aqui fora Com a mão no chão Toma 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 1 3 1 3 3 4 6 7 6 6 8 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me chama mais de maconheira, me chama! Me chama mais de maconheira, me chama! Me chama mais de maconheira, me chama! Pode, pode, para! E aí? E aí? Mãe, mante! 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 Não, 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 não! Eu não preciso nem falar, que esse negócio é carregado! É só botar a gente, botar os poderes... Mante! 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Oh, tchutchuca, porra! Oh, tchutchuca! Porra aí, se essa é possível eu não tenho nem agora, porra! Porra! Tchutchta! Sente aí, porra! Para de cantar! Ah, eu quero cantar a música agora, então, porra de cantar! Sente aí, porra! Sente aí! Sente aí, porra! Assiste aí, assiste aí. E aí! Aquele é a hora da ponte. Podemos matar, e se o nosso morro. A cidade de trás. Aquele é a hora da ponte. A cidade de trás. E se o nosso morro. Podemos ouvir o meu amigo. Ima escola. Ima escola. Ima escola. Ima escola. Ima escola. Atenção. São mais uma vez. Para tudo. Mais uma vez. Atenção. Me escuta! Mais mulher que tá solteira. Ai caralho, ai caralho Que que é cabuda Que que é cabuda Que que é cabuda Que que é cabuda E aí E aí Amém.